Muita gente grava vídeos com fundo falso, com esse tipo de tecido, seja de cor sólida ou até em 3D. Você já viu? Se ainda não viu, gerou aquela curiosidade. Ah, será que vale a pena? Tô aqui com a minha parede branca, tô achando que vou dar uma cor pra ela, um tipo de cenário como esse. Então, nesse vídeo, eu resolvi trazer a minha opinião se vale ou não a pena você investir nesse tipo de cenário em tecido. Vem comigo que eu vou te falar. Olá, que bom te ter por aqui. Esse é um espaço para profissionais como você, que buscam se tornar referência na área e querem multiplicar o seu faturamento. Vamos falar então sobre cenário pra vídeo, até porque eu sei que vocês gostam desse assunto e ainda tem muita gente na dúvida do que investir. Então, vamos tirar essa dúvida. Uma das alternativas que surgem no mercado são esses cenários em tecido. Algumas pessoas já vieram até mim e perguntaram, Fran, vale a pena? Não vale a pena? Então, eu vim trazer a minha opinião, até pra você não gastar dinheiro à toa. Então, vou te explicar realmente qual é a minha opinião sobre esse cenário, tá bom? Há algum tempo atrás, até, eu já postei um vídeo aqui no meu canal falando desse tipo de cenário em tecido 3D. Mas, se você pesquisar, você não vai encontrar, porque esse vídeo foi colocado como privado por vários motivos que não vêm ao caso aqui. Mas, então, eu resolvi falar pra vocês como é que foi a minha experiência e se eu gosto ou não da ideia, o que você tem que pensar, como que você pode investir da melhor forma o seu dinheiro. Primeiro, se você nunca ouviu falar sobre esse tipo de cenário em tecido, eu vou te explicar o que é. Que nada mais é do que, de fato, um tecido em que é feita uma impressão em cima. Às vezes, tem gente que usa esse tecido só de cor sólida e compra em diferentes cores. É usado muito em vídeos de maquiagem ou até por publicitários, realmente. Mas, também, agora apareceu no mercado esse tipo de cenário em que ele é personalizado. Ou você compra um cenário pronto, que normalmente são prateleiras, são quadrinhos, adornos. Ou você faz um até personalizado. Sim, existem vários sites na internet que você encontra esse tipo de cenário personalizado. É um cenário falso pra você se livrar da sua parede branca. E ele é muito atrativo, porque nos sites eles sempre falam que é uma opção versátil, né? Você consegue também levar pra tudo quanto é lugar. Você não precisa investir numa decoração rebuscada, porque ali você consegue fazer a decoração que você quiser. Mas eu tenho alguns poréns. Então, assim, eu resolvi separar seis critérios que é muito importante você levar em conta antes de tomar a decisão se vai comprar ou não esse tipo de cenário em tecido. Vamos lá? Primeiro é a questão da montagem. Por ser um tecido, é até importante que você observe a espessura do tecido. Porque se for um tecido muito fino, acaba que fica transparente realmente. Então, se você coloca numa parede que ela não tá muito bem pintada, alguma coisa nesse sentido, é capaz de transparecer. Então, tem a questão da espessura do tecido, que é importante observar quando você for comprar. Mas tem também várias outras questões. Por ser um tecido, você precisa passar ele antes. Inclusive, quando eu testei da outra vez, foi uma coisa que eu errei. Eu não passei o tecido antes. E por ser um tecido, por ele ser molinho, acaba que tu tem que cuidar pra ele ficar bem retinho. Porque senão, por exemplo, tu colocou uma prateleira lá na tua decoração. Se você deixa o tecido um pouquinho torto, a prateleira vai ficar torta também. Então, é bem delicado. Então, essa questão de ser super versátil, você consegue levar pra qualquer lugar, tem os seus poréns. Porque tu pode levar pra qualquer lugar, mas ao mesmo tempo vai ter que ter todo um cuidado realmente na montagem. Inclusive, quem aí já viu o vídeo do desembargador que tava ali no meio da reunião e pá, dá uma olhada. Item 26 da pauta, senhor. Vou chamar o julgamento logo, então. No caso do desembargador ali, não era bem tecido. Dava pra ver que parecia um tipo de papelão mesmo. Mas essas são as consequências, né? Os contras de um tipo de cenário como esse falso. Depois tem o segundo ponto, lembrando que são seis. Vem a questão da iluminação. Acredite se quiser. Não é milagre. Então, pra ficar um cenário bonito de ser visto, precisa ser muito bem iluminado. Então, um tipo de cenário como esse, não dá pra você depender da iluminação natural. Você precisa ter a iluminação artificial, porque daí você tem muito mais controle. Se você fica com a iluminação natural, vai ter momentos que vai ter sombra de um lado. A luz, às vezes, vai cair um pouco. Então, você precisa, de fato, ter a iluminação artificial. De preferência, até uma iluminação de três pontos. Ou seja, dos dois lados do teu rosto e uma que fique atrás pra dar o contorno. Pra dar uma distância entre você e o tecido. E é importante, sobre essa questão da distância, não dá pra você ficar também colado no tecido. Porque se você ficar colado ali no tecido, também não fica legal. Às vezes, tem até um problema de proporção. Eu ainda vou falar sobre isso. Mas essa questão da iluminação é muito importante. Você consegue ver nesse vídeo. Olhando assim, parece ser bem bonito o resultado final do cenário dela em tecido. Mas dá uma olhada já no final do vídeo. Ela mostra como que fica sem iluminação. Então, ali a iluminação realmente está fazendo muita, muita diferença. E antes de eu ir pro próximo ponto, se você tá gostando de tudo isso que eu tô te trazendo, diferente de tudo que tu já viu na internet, já se inscreve no meu canal. Porque aqui, realmente, eu falo a verdade. Eu falo como profissional do audiovisual. Então, aproveita, se inscreve no canal, que esse lugar realmente é feito pra você. Aí tem o terceiro ponto, que é tamanho e proporção. Então, você precisa cuidar também, se for comprar, porque precisa ser um tamanho grande ali de tecido. Não adianta ser um tamanho pequenininho, senão tu vai ficar colado ali na parede e não vai ficar nada legal e nada natural. Inclusive, se você já comprou e tá pensando, putz, não foi um investimento muito bom, tenta ver alguns aplicativos pra você desfocar o fundo. Porque daí tu desfocando o fundo, pelo menos já dá uma disfarçada. O quarto ponto que você tem que cuidar também é com a qualidade da impressão. Porque, às vezes, tu entra aqui no Google, ó, tem opções aqui de 200, 100, 113, né? Só que o que que acontece? A impressão, ela precisa ser muito boa. Não adianta a gente olhar aqui, a imagem é maravilhosa. Mas quando chega na tua casa, não é uma impressão bem feita. A impressão precisa ser bem feita, porque senão vai ficar muito falso. E fica feio, porque, às vezes, tu fica mais próxima do tecido, dá pra ver a falta de nitidez na imagem. Então, isso também precisa se preocupar. Meu penúltimo critério, lembrando que são seis, então fica comigo, é o que? A personalização. Você tem que cuidar com essa questão. Porque muitos desses sites, você consegue fazer o cenário que você quiser atrás de você. Mas cuidado pra não usar frases, gente. Porque a frase acaba tirando a atenção da tua audiência. Cuidado pra não usar quadro com fotos suas, porque fotos suas sempre vão desatualizar. Então, também não é interessante. Tem alguns que usam até letreiro brilhante, assim, que dá pra ver que fica bem falso. Então, cuidado também com as suas escolhas. Não adianta ousar muito. Pra mim, às vezes, mais vale tu pegar um fundo de textura, por exemplo, essa textura que tu tá vendo, que atrás do rapaz é madeira, do que querer fazer, de fato, uma decoração que fica bem falsa. E o meu último ponto é a questão dos valores. E até quando eu venho pra essa parte de valores, é muito importante, porque depois eu ainda vou falar o que você pode fazer ao invés de investir nesse tipo de cenário de tecido. Então, qual que é a média de valores do mercado? Vamos lá. Se você entra aqui no Google, você vai ver que a média de valores está, pelo menos, acima de 100 reais. Depende do tamanho, depende da imagem, depende de quem tá vendendo. Mas é a partir disso, a partir de 100 reais. Tem até de 200, enfim, tem diferentes preços, certo? Se você vai comprar de um site que você sabe que a impressão é melhor, que a imagem é melhor, um desses, prontinho, é pelo menos 500 reais por aí. Se você vai fazer um personalizado, ou seja, você vai escolher o que vai ficar atrás, tá em torno de 800 a 1.500, depende muito. Então, para pra pensar. Meu Deus, é um investimento alto, não é qualquer investimento. Então, a minha dica é o quê? Ao invés de você investir num cenário de tecido, eu sugiro você fazer um cenário simples aí na sua casa. Dá, por exemplo, de você fazer um cenário barato, como esse que você tá vendo. Eu gravei as aulas do meu curso e faço as minhas mentorias com esse tipo de cenário. E esse cenário, gente, saiu super em conta. Dá uma olhada, esse kit de duas prateleiras aqui, de 68,90. Aí você pode colocar os livros que tu já tem aí na tua casa, às vezes uma plantinha que tu já tem aí na sua casa e tá ótimo. Depois, se você quiser dar um tchananã mais especial, ali no meu escritório, como é que eu ilumino? Eu pego um abajur mesmo, um abajur simples como esse, 52,90, dá pra comprar até por mais barato. E coloco uma lâmpada RGB. Essas lâmpadas mais potentes, de 10 watts, não precisa nem ser RGB. RGB é quando muda de cor. Mas pode ser RGB. E daí tu ilumina atrás e pronto, já fica perfeito. Se você quiser, também tem no mercado, você pode botar assim, tinta de cimento queimado. Tem essas tintas de cimento queimado que você pode pintar a sua parede e vai criar uma textura muito legal e vai ficar algo diferente. Entende? Então assim, cuidado quando você vê um anúncio como esse. Às vezes, a minha opinião, minha humilde opinião, eu quero a sua opinião também, é que é melhor você investir esse dinheiro comprando uma prateleira, fazendo algo original mesmo, teu, algo físico, do que comprar um cenário em tecido como esse. Acredite se quiser, essa é a minha opinião. Até porque, ah Fran, mas esse outro tipo, ele é mais versátil, enfim, dá pra levar pra qualquer lugar. Mas daí tem todos os poréns que eu falei antes. Tu vai precisar passar, vai precisar deixar bem esticado, vai precisar de uma boa iluminação. Então essa parte de praticidade acaba não ganhando tanto. Eu quero a tua opinião, comenta aqui embaixo e aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo que vai te ajudar bastante.